Pessoal, acabamos de acertar essa BMW de Drift, ok? Fizemos o acerto, motor 100% original, ou seja, pistão, biela, cabeçote, juntas, esse motor não foi aberto, o carro tem mais de 250 mil quilômetros. Foi só instalado um kit turbo, um kit bacana, um kit legal. Agora, sempre me pergunto, Eduardo, existe diferença entre acertos de injeções eletrônicas programáveis de acordo com a preparação e utilização do carro? O carro? Sim, existe. Nesse caso, o que eu nem já mencionado, é um carro de Drift, aonde eu tenho que priorizar o torque em médio RPM para quê? O que o Drift faz? Ele tem que distracionar as rodas com certo controle. Então, eu tenho que fazer com que o carro tenha um torque em média rotação. O que é média rotação para esse carro? É entre os 3,5 e 4,5 e depois a potência para manter as rodas distracionando. Se fosse um carro, por exemplo, de arrancada, eu tiro o torque de baixo e tento jogar o torque mais para altos RPM, para o carro forçar, distracionar menos na hora da largada e ter mais torque e potência em mais altos RPM. Um carro de preparação para uso em rua, a gente sempre tenta trazer o torque para baixo e médio RPM, porque por mais que você acelere de final, o que prioriza para a rua é baixo e médio RPM. E assim por diante. Isso tudo a gente consegue ajudar a essa solução via software da injeção eletrônica programável. A gente trabalha em combustível, ponto de ignição e pressão de turbo, jogando, por exemplo, mais ponto ou menos ponto de acordo com cada motor. E aquele negócio que o pessoal fala, não, é só colocar ponto e pressão? Não. Tem motores que você tem que tirar um pouco de ponto em baixo RPM justamente para acordar o turbo compressor. E isso tudo a gente só consegue fazer através da injeção eletrônica programável e consegue fazer todas essas regulagens via software ou via teclado, se a injeção assim eu tiver. Então, nesse caso aqui a gente priorizou, apesar do motor girar bastante, nós estamos com o limitador em 7500, mas o motor poderia girar 8000 RPM. Estamos mantendo em 7500 porque estamos com bielas e parafusos bielas totalmente originais. Mas esse carro aqui ficou com legal, ele ficou com 302 cavalos de roda e passou dos 40 kg de torque. Bem interessante para um carro 100% original, um carro que é onde você sai de 196, 198 original. Isso tudo graças a um kit turbo instalado e uma injeção eletrônica programável instalada e muito bem acertada. Então sim, é possível através da eletrônica você conseguir priorizar as faixas de torque e potência. Fiquem ligados nos nossos próximos vídeos e para vocês, aquele meu forte abraço!